Vamos falar agora de uma ação da polícia civil que deteve um indivíduo por tráfico de drogas no bairro de Santa Terezinha. Policiais civis, da segunda Dizzy Bay, que vinham investigando o indivíduo de 37 anos de idade, devido a informações de que o indivíduo estaria realizando tráfico de entorpecentes aqui em Piracicaba. No decorrer das investigações, os policiais constataram que o indivíduo trabalhava, porém, antes de entrar no trabalho ou após sair, ele realizava a entrega de entorpecentes com o seu veículo em locais que combinava com os compradores. Na ocasião, munidos de mandado de busca e apreensão domiciliar, uma equipe da segunda Dizzy Bay permaneceu observando veladamente o imóvel do indivíduo e constatou o momento em que ele deixou a residência a bordo do seu veículo, sendo abordado por uma segunda equipe, utilizando uma viatura caracterizada, a qual já aguardava ali nas imediações. Durante a busca veicular, os policiais civis localizaram uma mochila contendo um pacote de cocaína a granel, também mil e-pend-offs vazios e seis porções de cocaína já prontas para venda. Foi realizada a diligência no imóvel do indivíduo e a equipe da segunda Dizzy localizou e aprendeu sobre o guarda-roupas do indivíduo, quatro pacotes de cocaína a granel, um pacote de pó branco para mistura, uma pedra bruta de crack e vasto material de embalo. Diante das circunstâncias, foi dada a voz de prisão em flagrante, delito ao indivíduo. Ele foi conduzido até a sede da segunda Dizzy Deick, onde foi feito o auto de prisão em flagrante pela autoridade policial da unidade, o doutor Demetrios Coelho, e ele ficou preso à disposição da justiça. Parabéns aí, parabéns à polícia civil, polícia judiciária, excelente trabalho de combate ao tráfico de drogas, né? Parabéns aí, parabéns à polícia civil.